Parte dessa luta contra o capitalismo, a favor da igualdade, se dá sobre a égide da justiça. Os estados europeus, diferente dos outros países ao redor do mundo, começaram com a ideia de liberdade. Aqueles que não produzem e não têm responsabilidades veem a liberdade como uma arma para fazerem o que bem entenderem nas custas dos que pagarão pelos seus erros. A utopia desse procedimento são as comunidades cooperativas do tipo soviética, onde nem mesmo a caridade, uma virtude burguesa, era permitida, pois essa era uma responsabilidade da sociedade. As pessoas que recebem essas benesses do Estado, de bem-estar social, não são gratas pelo que recebem. Aqui surge um paradoxo daquele capitalismo por ser individualista, mas que com a adoção de medidas de bem-estar social é muito mais atomizador, pois eventualmente destrói relações comunitárias e familiares. No fim, percebe-se que esse entusiasmo pela justiça social se compara com as medidas oligárquicas que civilizações orientais sempre promoveram para dividir suas sociedades em casta. Pode não ser a intenção, mas é o que ocorre. Introdução A democracia, como é entendida hoje, é muito diferente do que as pessoas a pensavam em 1901, por exemplo. As pessoas mudam e as instituições também. O problema se mostra quando os governantes nos fazem se tornar responsáveis perante eles de nossas atividades. Os governantes chegam ao ponto de tentar lidar com elementos da nossa vida, como o consumo de bebidas ou como nos divertimos. Os antigos ririam de policiais que querem lidar com esses problemas. Hoje, nos devotamos a eles. Nossa humanidade deriva de nossas responsabilidades. É no trabalho, na família e na comunidade que aparecemos mediante aquilo que fazemos e somos delegados. O estado de bem-estar social destrói completamente esse elemento ao delegar a responsabilidade do erro de alguns ao pagamento de outros. As pessoas, no decorrer da história da humanidade, se mostraram mais adeptas à segurança do que à liberdade. Por isso, é a busca pela liberdade das nações europeias que deve ser estudada. O fenômeno de entregar a liberdade ao estado é historicamente esperado. Essa servidão também é mostrada nas questões jurídicas, que sempre defendem determinada classe em detrimento de outra, tornando algumas pessoas vítimas e outras assediadores sem nenhum dos lados ter feito efetivamente nada disso. Os pobres antigamente eram orgulhosos por sua independência. Hoje, alguns deles se acham no direito de receber dinheiro dos outros. As pessoas, talvez por alguma visão utópica da realidade, acreditam que concessões não precisam ser feitas para alguma evolução moral. Por exemplo, os avanços tecnológicos na guerra nos tornam muito bons, mas com frequência diminuem a necessidade da coragem. A prudência também é diminuída caso existam, por exemplo, saúde pública, e assim não sendo necessário poupar em épocas mais fartas. Lembrando que o estado só pode alimentar esse tipo de processo tirando de ricos e dando para pobres. Capítulo 1 Ambiguidades democráticas A vida moral é compatível com a democracia? Alguns acreditam que a redistribuição de renda é a condição sine qua non da justiça. Entre várias teorias que promovem isso, se destaca o marxismo. Dessas teorias surgem o modo correto de viver, que hoje se transfigura nos pontos pregados pelo politicamente correto. A política em si também sofreu modificações para se adequar à nova ideia totalitária da democracia, entre elas a expansão do direito ao voto, uma clara rejeição aos costumes herdados da Europa. Nesse contexto, surgem os partidos trabalhistas com forte influência de Marx, prometendo a redistribuição de renda, tirando dos ricos e dando para os pobres. Mais legislações surgem projetadas para atender as chamadas minorias. Com isso, surge a ideia de uma nova sociedade, que para surgir deve quebrar com a antiga. Isso só é possível dando centralidade à democracia. Porém, sabemos que nem tudo pode ser atribuído a ela. Democracia é tão absoluta e faz sempre escolhas certas? Alguns exemplos históricos bem claros negam isso, como, por exemplo, a ascendência do nazismo. Percebe-se também que a democracia é tão oligárquica quanto qualquer outro processo político. As pessoas que estão no poder normalmente são os mesmos de sempre, ou o filho daqueles, ou pessoas realmente ricas que têm como pagar por seu poder político. Os países progressistas tentam exportar o seu modo político para outros países, citando que é exatamente isso que o povo quer, o que não é necessariamente verdade. Fica claro que essa exportação é das políticas progressistas, e não do poder do povo. Aqui surge um paradoxo, pois os governos democráticos se envolvem muito na vida social, nos fazendo parar de pensar do nosso modo e moldando a forma politicamente correta. Porém, são esses mesmos políticos que dizem que o pensamento do povo é absoluto. Obrigado. Obrigado.